Legal, estamos chegando com mais um programa Zona Esportiva, o programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, meio-dia, e você pode também acompanhar nossa programação pela rede social, pelo Facebook, pelo YouTube ou pelo Instagram. Nosso convidado de hoje, o presidente do Avenida Tênis Clube, Marcelo Portel, ele que está com a gente para nos falar a respeito dessa situação toda, desta pandemia, essa complicação que nos trouxe durante esses anos de 2020. Sabemos que o Avenida Tênis Clube está aí com um trabalho excelente em termos de segurança para o associado. E nós, primeiro, gostaríamos de conversar com ele a respeito disso e também, porque esse é o mês de aniversário do ATC. Marcelo, tudo bem? Mais uma vez, obrigado pela tua presença. E, primeiro, parabenizá-lo, porque o trabalho, sei que está sendo árduo, mas está sendo desenvolvido em termos de atendimento associado com toda essa pandemia, toda essa situação complicada que a gente nunca imaginava que fosse passar, não é, Marcelo? Bom dia, Tess. Bom dia, telespectadores do programa. É um prazer estar aqui com vocês. E, realmente, é uma situação que é totalmente inesperada para todos nós. Nem no pior sonho, acho, alguém imaginou uma situação dessas. A gente já viu filme de vírus, essas coisas, mas em uma semana, tinha alguém que achava uma maneira, uma cura. De solucionar. É, de solucionar. Nunca passamos tanto tempo e, provavelmente, pelo que a gente vê os prognósticos, a gente terá, teremos que ter cuidado por muitos meses ainda, não é? Com certeza. E era um ano de 2020 que a gente aguardava com muita expectativa que o Brasil vinha crescendo, vinha se desenvolvendo devagar, mas vinha vindo, não é? E, de repente, o ano que a gente tinha tanta esperança de que as coisas pudessem melhorar para todos nós, acaba acontecendo uma situação dessa, não é, Marcelo? E aí pega e chega a todos, empresários, clubes, tudo, tudo, não é, Marcelo? É, a gente, a maioria das pessoas, e eu me incluo nesse grupo, de otimista, né? Toda vez que a gente vira um ano, a gente agradece o ano que passou, né? Por estar com saúde, estar vivo e tu faz um prognóstico extremamente positivo para o próximo ano, né? Isso não foi diferente, 2019, quando terminou o ano, obviamente que a gente fazia um prognóstico econômico muito bom, já vinha, né, retomando gradativamente a economia e, de repente, essa situação toda, né? E nos pegou todos nós de surpresa, mas eu tenho certeza que passaremos fortes, né? Por 2020, por essa situação toda e voltaremos a crescer, tanto como, né, como país, cidade, né, Estado, e eu tenho pessoas, tenho certeza que teremos um ano, né, após essa loucura toda, muito positivo ainda, acredito. Logo que houve essa situação de fechamento dos clubes, depois reabertura, até se for muito rápido, muito ágil, para se habilitar a ter condições de receber com seus associados. Com toda a segurança, Marcelo, o associado pode ir tranquilo ao clube, né, porque todas as medidas foram adotadas, Marcelo. É, na verdade, né, Tess, a gente, quando a gente começou a tomar conhecimento que estava chegando no Brasil, que as coisas iam começar, né, a ter problema de restrições, né, problemas sanitários também, e de fechamento, de dificuldade, isso tudo afeta as pessoas, primeiro afeta as pessoas no dia a dia, né, e isso acaba afetando as pessoas na sua condição de pagamento, né, e isso afeta o clube, obviamente, não tem dúvida nenhuma. Então, a gente já, de imediato, naqueles primeiros 15, 20 dias, o governo federal, ele liberou medidas provisórias, né, e o clube prontamente se adaptou, né, às medidas, para que pudéssemos ter fôlego, né, para que pudéssemos ter um equilíbrio financeiro e fiscal, para passar por esse momento, porque a gente sabia que teríamos inadimplência, entenderíamos também, né, as inadimplências, porque as pessoas também deixaram de ter receitas nas suas vidas. Isso aconteceu, de fato, com o clube, né, e desde o início tomamos todas as medidas fiscais, econômicas e financeiras para que o clube mantivesse a saúde em dia, financeira, para que pudéssemos, né, atender o sócio nesse período de pandemia da melhor forma possível, que a gente vem atendendo, né, tu é nosso sócio, a sua filha sabe que o clube também vem atendendo todas as exigências da OMS, decretos municipais, decretos estaduais, né, e o sócio se sentindo seguro, porque hoje não adianta tu oferecer qualquer produto para qualquer pessoa, que a pessoa, primeiro, ela está com restrição, né, ao contágio com esse vírus, né, então não adianta oferecer um produto e aquele produto não der a segurança. Hoje, então, é o que a gente preza muito no clube, você pode ter certeza, é a segurança em relação ao contágio, né, do Covid. É, eu sei disso, eu tenho ido, eu fui algumas vezes já no clube depois dessa situação toda, e posso aqui dizer ao associado que ele vai como vai tranquilo, que a segurança toda está sendo tomada, sendo adotada todas as medidas possíveis, né, em termos de garantia de que o ambiente está sadio, né, está tranquilo, e fora disso, se tu não quiser ir, o clube também está dando opções, né, online, para que a pessoa possa participar como associado, tendo aulas e trabalhos desenvolvidos, né. É, isso, assim, eu até posso considerar praticamente um case, né, um case de sucesso, a gente foi pioneiro nessa atividade, eu digo com toda certeza, no Rio Grande do Sul, pelo menos, o restante do país eu não sei, mas eu tenho certeza que no Rio Grande do Sul a gente foi pioneiro. Naquele mês de abril, que foi o mês que o clube passou totalmente fechado, no início, a gente, de imediato, ali, com ideias, né, dos nossos colaboradores, que são fantásticos, a nossa parte administrativa ali, que teríamos que fazer alguma coisa para as pessoas que estavam em casa. Começamos a fazer aulas online, a nossa grade, a nossa grade de programação, ela passou a ser online, ou seja, a pessoa em casa, através de um computador, de um telefone celular, né, de um smart, de uma televisão smart, poderia acompanhar as aulas ministradas por nossos professores, que são espetaculares, nos horários pré-definidos, agendados na semana. Isso realmente foi um case de sucesso, a gente teve um retorno espetacular, tanto é que hoje o clube está aberto, nós não temos as aulas, obviamente, mas a gente teve uma semana, né, antes de um novo decreto determinar que não poderíamos ter em aulas coletivas, a gente teve uma semana com aulas coletivas. E mesmo fazendo as aulas coletivas no clube, com distanciamento, com restrições todas, a gente manteve as aulas online, porque muitas pessoas do grupo de risco, né, não queriam ir ao clube ainda, estavam inseguras em relação àquela situação. E a gente mesmo com as aulas presenciais, a gente manteve a aula online. Então, eu acho que essa é uma ferramenta que, provavelmente, a gente vai ter que manter ela independente, depois de passar a pandemia, e atender os sócios, né, em casa, eu acho que veio para ficar. Então, a gente realmente... São algumas daquelas situações que se diz que vai mudar muita coisa depois dessa pandemia, se aprendeu muita coisa nisso aí, né, e realmente isso aí, como tu falou, foi um sucesso. Eu acompanhei desde o início, acompanhei de perto esse trabalho que vocês desenvolveram, e realmente dou-os parabéns. Foi uma brilhante ideia e é um sucesso o trabalho organizado, que acho que veio para ficar, como você falou. E a partir daí, pode muitas coisas serem feitas, né, Marcelo? É, assim... Vem agora, por exemplo, o mês de aniversário do clube, vai ser também trabalhado com live. Exatamente, exatamente. A gente, assim, a gente brinca, as pessoas brincam, hoje a gente já tem que... Também tem que brincar um pouco com essa situação toda, né? Que ninguém aguenta mais ver live, né? Tu abre uma geladeira... Tu abre uma geladeira para pegar um copo d'água, tem alguém fazendo uma live ali, né, Bento? Tem live para tudo que... Mas é a ferramenta que as pessoas identificam que é necessária... É a maneira de convívio social. Exato. Tu pode optar, não, essa live não me interessa, essa live me interessa, essa live me traz felicidade, essa live não me traz, me traz reflexão. Então, hoje tu tem essa ferramenta aqui. Tem um leque para escolher. Um leque para escolher. E a gente, na semana de aniversário do clube, que está chegando, o Clube Avenida Tênis Clube, vai fazer 103 anos de vida, que é ali no período do dia 13 ao 18 de julho, a gente tem uma semana inteira de lives, né? Perdão. A gente tem uma semana inteira de atrações. As lives musicais, elas acontecerão quinta, sexta e sábado, né? Então, tu vai ter uma opção... Ah, eu quero uma live de alegria, eu quero uma live de felicidade, de entretenimento, né? A gente tem parceiros, faremos sorteios de brindes, etc. Então, é uma semana bacana. A gente tem muita programação para aquela semana, como se estivéssemos presencialmente no clube. o associado saber qual é a correção, os dias do mês que serão essas lives de musicais, por exemplo. As musicais serão no dia... Assim, eu não me recordo muito bem agora, mas é a semana que... É, é do 13 a 18 ali, de julho. Final de semana, quinta, sexta e sábado, teremos lives, né? Que é... Daiane, eu não me lembro a ordem. Naquela semana de 13... Ricardo Barros, Ricardo Barros e banda, Daiane Diniz e banda, e tudo de bom, Estevam e banda, né? E elas serão... A banda, no clube, quer dizer, vai ser dentro do clube, lá no Salão Nobre, com uma estrutura bacana, serão lives legais, assim, com entretenimento, né? Com brinde, sorteio, participação. A gente vai tentar essa participação, essa interação do associado e do público em geral. Também acontecerão as homenagens de praxe, né? Pro conselho executivo, pro conselho deliberativo, dentro do mês de aniversário, dentro do possível, com participação também. É, e se a gente tá mudando um pouco, a gente vai fazer... A gente vai fazer ex-presidentes, vão fazer uma homenagem ao clube, a gente vai divulgar ex-presidentes no primeiro dia, depois a gente vai fazer uma homenagem dos colaboradores e diretores que estão hoje, né? Dando uma oportunidade aos colaboradores, que são a alma do clube, a gente sabe disso. Depois a gente também vai ter a parte do conselho executivo, né? A gente também vai ter atletas. Enfim, é uma série, é uma semana bem interessante, diferente. Você diria que o clube saiu mais maduro depois dessa pandemia toda? O clube saiu mais sólido, porque mostrou que ele tem competência e condições de passar por uma situação complicada, que alguns sucumbem, né? Nesse meio tempo, né, Marcel? Algumas empresas sucumbem, alguns clubes devem ter sucumbido também aí, você que faz parte da associação de clubes. E o ATC, com todo o sacrifício, mas está passando bem, como você falou, foi preparado, foi projetado, e foi uma das poucas empresas, digamos assim, no Brasil que conseguiu essa condição de buscar esse recurso, porque está muita gente ainda correndo até hoje atrás do recurso, porque não tinha condições, como você falou, de projetos e montagem de estrutura para buscar esse recurso. O ATC mostrou capacidade para isso, então, quem sabe, ele saia ainda mais maduro, Marcelo? É, na verdade, assim, em relação a... Eu estava muito preocupado, né, com o fechamento das atividades, né? Lá, isso no início, realmente. E eu, e a minha preocupação era econômica, financeira, não tem dúvida nenhuma, né? E acompanhando, porque você não pode simplesmente fechar as empresas, de uma maneira geral, estagnar a economia, e você não dá subsídio e suporte para isso, né? Então, eu estava esperando, aguardando o governo anunciar medidas provisórias. Então, todos os dias eu acompanhava. Então, eu tive essa felicidade de momento que foi anunciada assinada as medidas provisórias, eu, no outro dia, já comecei a encaminhar a documentação para poder usufruir daqueles recursos. E foi isso que aconteceu, né? Então, a gente, realmente, a gente foi muito ágil em todas essas situações. Hoje, a gente está... O que eu posso dizer é o seguinte, eu, como pessoa, tenho certeza que estou saindo muito mais maduro e tenho certeza que a maioria do menor sairá dessa situação toda, né? Consequentemente, o Avenida Tênis Clube, ele mostrou, mais uma vez, que é uma instituição muito forte, uma marca muito sólida, muito forte. A gente agradece os associados, né? Isso é muito importante, que a inadimplência, ela é muito baixa, perto de outros que eu sei, né? Que é muito alta. Então, os associados têm um vínculo e uma identificação muito grande, o que condiz com a realidade do Avenida, que é uma instituição forte, comprova que é uma marca forte, uma marca sólida, e que as pessoas confiam no nosso trabalho, porque se não confiasse no nosso trabalho, a gente sabe, né, que não teria um retorno e um respaldo que teve. Então, eu tenho certeza disso. Marcelo, um outro detalhe, existe uma associação dos clubes, né, do Brasil, essa associação se movimentou no sentido de auxiliar clubes também, ou vocês não tiveram tanto apoio como vocês imaginavam? Eu posso dizer assim, não é falsa modéstia, mas eu posso dizer que o Avenida Tênis Clube, eu estava sempre um passo à frente das federações. Isso eu tenho certeza absoluta. Quando eles iam se mexer... É, quando eles iam se mexer, eu já tinha feito, a gente já tinha feito. Quando eles iam se mexer, a diretoria já tinha organizado. Então, a gente, eu até ajudei, eu nego com toda, a gente contribuiu, no início, para a federação dos clubes do Rio Grande do Sul, a montar uma carta, no momento, eles nos questionaram o que a gente fez aqui em Santa Maria para encaminhar para o governador do Estado, isso lá no início, reivindicando essas situações. Eu estive em Porto Alegre, duas semanas atrás, tive a oportunidade de conversar com o presidente do Grêmio Náutico União, eu estive até o Grêmio Náutico União, por um motivo pessoal, e acabei, liguei para o presidente, enfim, conversamos. Ele ficou surpreso, ele me questionou alguma coisa sobre o clube, como estava na pandemia, eu apontei aquilo que a gente estava ajustando, ele disse, mas eu não sabia, ele pegou um documento, começou a anotar o que tu fez, o que tu falou, o Grêmio Náutico União, então assim, eu tenho certeza absoluta que a gente fez, a gente vem fazendo um trabalho muito bom, nessa pandemia, em questão econômica, financeiras, de pessoal, dando o respaldo associado, então, realmente, a gente foi pioneiro em quase tudo que está acontecendo, porque a gente estava sempre muito ligado nessa situação toda. Isso, isso é importante, o foco, está sendo focado. Sempre focado, o sócio saber, Marcelo, quais as medidas que tu tomasses internas para dar segurança e garantir de que o sócio vai estar bem dentro do clube? Vocês estão fazendo higienização diária, eu sei que na academia houve um espaçamento pedido entre as várias situações que o pessoal pode ter, o que o associado pode dizer para o associado que tem de garantia que pode ir no clube que ele está seguro? Na verdade, a gente hoje tem três modalidades em funcionamento, que é academia, natação e tênis, além do clube aberto de uma maneira geral, não tem nenhuma atividade coletiva, aulas coletivas, nenhuma. Isso, nenhum local pode, não tem o que não pode. Nós temos, todas as atividades são por agendamento atendendo o número de 25% da capacidade máxima. Então, o sócio pode agendar e ir tranquilo. Agendar e tranquilo, então, isso é uma das primeiras coisas que a gente fez em todas as atividades, a gente tem 25% da capacidade máxima com agendamento. Todas. Entre um agendamento e outro, a gente tem 15 minutos. Entre esse agendamento de 15 minutos, seja ele na natação, na academia ou no tênis, a gente para tudo. Aquelas pessoas que estão, elas são obrigadas a sair com uma restrição de afastamento, a gente entra com uma equipe de limpeza, faz uma limpeza fina em todas as atividades. Depois de 15 minutos concluída, entra mais outro grupo de pessoas, daí faz a sua atividade física por 45 minutos, para-se tudo 15 minutos. Então, a gente hoje, e aquelas pessoas que fazem os 45 minutos de atividade, elas são, não digo obrigadas, porque são, mas elas, na sua maioria das vezes, vão para as suas casas. Então, deixam o clube, eu não sei, né, então assim, a gente mantém também o número de 25% dentro do clube. para que os associados possam manter... E é importante que eles entendam isso, o associado entenda que isso é para garantir a dele e dos outros também. Exatamente, então hoje a gente está dessa forma, né, então está muito seguro, muito tranquilo, realmente, claro, o álcool gel em tudo que é lugar, a gente tapete, tapete para a limpeza dos pés, assim, a gente está fazendo aquilo que tem que ser feito, né. E o associado está respondendo, está entendendo bem, Marcelo? Olha, 95% do associado responde muito bem, entende todas as medidas, obviamente que, né, que sempre tem um que discorda, que entende que não é bem assim, mas a gente explica e acaba fazendo, né, porque não podemos, né, prejudicar o todo em detrimento de uma minoria, né. Exatamente. Alguma mensagem que tu quer deixar no nosso encerramento, Marcelo, para o associado nesse mês de aniversário, alguma palavra como você falou de otimismo, você é um cara otimista, né, para que a gente entenda que nós vamos ter que passar por isso e nós vamos sobreviver, né. Olha, o que a gente, o que eu gostaria de dizer, né, e de passar para todos nós e o que a gente faz é realmente é o que a gente já comentou, né, é uma, vamos passar por isso, né, vamos superar isso, a gente tem que ser otimista, tem que acreditar que o dia amanhã vai ser melhor que hoje, eu tenho certeza disso, devemos nos cuidar, cuidar da saúde, porque sem a saúde, né, não somos nada, mas também precisamos trabalhar, porque uma coisa ela está linkada a outra e isso não tem, né, não tem dúvida nenhuma, então a mensagem é essa, né, vamos ter força, fé e confiança que um dia vai, que as coisas vão melhorar. Um dia vai melhorar. Diz que a vacina que está sendo testada em São Paulo, a vacina americana é a melhor de todas, né, saiu hoje a OMS, divulgou hoje que provavelmente essa seja a vacina que vai ser usada, que é a vacina americana que está sendo testada aqui, né, diz que por enquanto é a mais eficaz de todas. Será que a gente vai ter essa sorte, hein, Marcelo? Tomara. Largamos na frente, precisamos, né? Tomara. E sem a vacina vai continuar sempre essa situação. Não, sem vacina a gente sabe, né, vai ficar de máscara, a gente vai ficar sempre se cuidando. Se cuidando, inseguro. Obrigado. Levo o nosso abraço a toda a direção pelo aniversário do clube, nossos parabéns aí e o desejo de que a gente continue com esse sucesso aí, continue, sempre com esse grande ATC que a gente conheceu e conhece e mais forte, né, depois de toda essa situação, Marcelo. Obrigado. Obrigado por estar vindo aqui. Um grande abraço e parabéns. É uma venida pelo seu aniversário. Estamos indo embora, deixando um grande abraço e o convite para estar amanhã de novo conosco com o nosso Zona Esportiva. e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri